Oi gente, meu nome é Kenda, Kenda e hoje vamos fazer o tudo pela casa da árvore que eu fiz junto com o Davi, gente, só que ele não tá aqui, tadinho. Então, vamos pra esse vídeo, gente. Aqui fora parece buffet, só que ele lá é bem bonito, bem aconchegante. Aqui, gente, ai meu Deus, eu vou cair, eu vou cair, não, 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 porque eu também fiz essas coisas? Ele fez um buraco aqui, não sei pra quê, sério. Ó, aqui tem umas abóboras, só que vocês vão saber só depois, porque elas estão aqui. E, gente, aqui já estamos entrando na casa, então vamos entrar aqui. Deixa eu fechar a porta. Vamos subir, peraí. Ó, gente, estamos subindo aqui e a gente vai primeiro andar. Ó, tem assim, baú e essa setinha pra direita, quer dizer que é pra lá, então. Aqui é a sala dos baús, igual isso. Tem uma porta aqui que eu não vou fechar, porque eu não quero. Aí, não pode, meu país, tá aqui do lado. E tem o fogão aqui, tá com cavão já. E aqui eu tenho dois baús, gente, é porque não tá cabendo muita coisa. E aqui tá a bancada. E tem outro baú ali meu, porque não tá cabendo. Aqui, ó, eu tenho que fazer outro, já não cabe, né, se eu tenho poções. E aqui tá o funil onde eu vou jogar as coisas fora, igual eu vou jogar a semente fora. Aí eu vou jogar, peraí, e desapareceu. Legal, né, gente? Oh my god. Oh my god, oh my god. E aqui, gente, eu trouxe aí lá fora, que eu gosto de sair pelas árvores, assim, e para a aventura. Gente, então eu fiz isso aqui, né? E a gente tá indo pro quarto do Davi aqui. Ó, peraí. Ele vai ficar furioso de mexer no quarto dele. É de novo. Eu vou contar tudo junto pra ele. Peraí, não quer funcionar, eu vou mostrar pra vocês o que é essa válvore. Ah, não, eu tirei. É porque tem umas mudanças aqui em casa. Eu acho que ele colocou uma senha na porta dele e você não consegue entrar. É de novo, eu consigo. Ó, aqui, gente, é o quarto do Davi. Ele tem a caminha dele, a voluminha aqui. Acordei. E, gente, ó, aqui tem um baú dele aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu dei algumas coisas pra ele. Ele tem até aqui, ó, ligote de ouro. Que ele ia estar com um zumbi, que fica dentro da água, ele ganhou. E aqui temos a bancada do Davi. E, ó, isso aqui eu dei pro Davi também, ó, gente. Isso aqui? Isso aqui é pra fazer as armas mais fortes. Meu, o que que é isso? O Davi quebrou. Meu, tá escado ali. E tem aqui o outro baú do Davi, gente. E ali tem a escada. Ele consegue ver eu subindo e descendo, subindo e descendo. Beleza. E tem uma bigona aqui, gente. E tem uma passagem secreta aqui, gente. Peraí, eu deixo de abrir aqui. Tá difícil. Ó, peraí. Ai, não. Peraí. Ó, ó, você faz assim, gente. Aí, pronto. Abriu um, gente, aqui. Aí, você vem aqui e abre outro. Aí, o que acontece? Ai, peraí, eu caí. Peraí, gente. Por que eu não quero que você é mágica? Ready? Go. Aí. Ai, gente. Era pra quebrar aqui, ó. Ai, eu esqueci desse detalhe. Era pra quebrar aqui. Aí, eu ia por aqui, gente. Aí, eu já subi aqui, ó. Aí, a turma é quatro. É uma passagem secreta. Só que, ai, desculpa, gente. Deu tudo errado. Mas, eu vou deixar aberto aqui. Então, a hora que eu não percebo as coisas aqui, a bagunça. Eu vou contar pra ele. Não conta não. Aí, eu vou arrumar um tempo, gente. Nossa, fez a bagunça no quarto de mim. Tudo bom. Ele vai ficar furioso. É arrumar um tempo, isso. E, gente, aqui. Vamos aqui. Depois, ó. Vocês vão achar bem legal, gente. Ó, aqui é uma quatro. Eu vou lá aqui. Peraí. Como que parece o seu skin ali, ó? Que legal. É, legal, né? Quando eu corro rápido, eu tô subindo a escada, ele parece uma skin. E aqui, gente, tem a minha caminha. É aquele negócio que faz a espada mais forte. Usamos. Aqui é a minha bancada. E aqui é a minha quatro. Sem baú. E, gente, aqui eu vou mostrar depois. Voltando o time. Fiquem curiosos. Aqui. Ai. E aí, o que que eu fiz aqui? Fiz uma bagunça. Esse daqui, gente, é... Pra ir pro pato do Davi, ó. Não? Tomara que o Davi não veja esse vídeo. Ai, gente. Eu deixei um... Um... Ah, um pra baixo. Agora, gente. Vou ter que amar tudo de novo. Deu um trabalho aqui. Pra que deu tudo errado? Só pra que eu tô fazendo um vídeo? Você fez uma passagem secreta pro quarto dele? É. Ah. É aquela potinha lá. Hum, malvada. Só que deu tudo errado. Só porque eu tô fazendo um vídeo. Peraí. Gente, sabia que essas coisas secretas eu faço? A maioria eu penso sozinha. A cabecinha de abroba? Aham. Eu peraí. Deixa eu apertar o botão. Aí, aqui, gente. Peraí, peraí, peraí. Ah, consegui. Ó, é o tubogão. Peraí. E, gente, ó. A gente não fica só brincando aqui, ó. Tem uma passagem secreta. Ah, essa potinha. Aí, a gente desce aqui, ó. Ai, doeu. E a gente desce aqui, gente. Legal. Legal, né? E, gente, vocês querem... E, gente, essa é a minha casa, gente. Quando eu olho, assim, parece... Ai, que chato. Só tem isso. Mas, na verdade, não. Quando a gente joga, é muito legal, gente. É muito legal a nossa casa. Deixa eu dar uma olhadinha nela pra fora. Peraí, peraí. Tô com dificuldade. É que, gente, eu tenho jogos, né? Muitos jogos. Aí, eu erro o botão, gente. Igual eu tô errando com os plantos aqui. Os botões. Eu tô tentando pular e eu fico abaixando aqui, ó. Aqui é a minha casa pra fora. É bifeinha. Porque tem, outra vez, os balões pra fora. Tudo pra fora. E, gente, vamos seguir as abóboras. Ó, eu fiz essas abóboras pra eu saber. É uma casa rústica, né? Rústica? É, eu vou ficar aqui. Tô indo aqui bi-rapidão, gente, que eu quero mostrar. É um lugar bem bonitinho. Um lugar bem bonito. O que será que tem pela frente? E, chegamos. Uma piscina. Não, não é uma piscina. Um lago. É um lago. Aham. Olha como que é bonito, gente. Baleito mesmo, hein? Viu? Tem até uma árvore lá do meio. Aí, tá tratando de nadar aqui, ó. Freio. Ó, ali eu nadando aqui em cima, gente. Pula, 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 pula. Cuidado, você vai se afogar, menininha. Tudo bem. Eu sou uma bale... Não, não é baleia. Como que eu falo? É golfinho. Nossa, aqui é gigante essa lagoa, né? Uhum. Tem uma passagem secreta aí? Não. Mas, em breve, talvez. Aqui temos água. Foi aí que você veio escorregando lá da casa? Não, né? Não, não. É o outro. Ó, gente, e também tem aqui, ó. Peraí, tá, gente? E vocês vão gostar disso daqui do trabalho pra vocês. Se vocês não gostarem, eu vou ficar triste, que deu trabalho. Eu vou chorar. Deu muito trabalho pra vocês. Vocês olhando, não parece que deu trabalho, só que deu. O que foi, minha filha? Peraí, eu tô chegando lá. Não foi dentro da casa. Peraí. Ah, estamos chegando. Ai, meu. Por que, Davi, você fez isso? Olha o que ele fez. O que ele caiu com pedra. Ah, quem é aquele ali? O quê? Uma coisa ali. Papagaio. Ali? Ah, papagaio. Bonito? Uhum. Peraí, peraí, peraí. Por que eu não me fiz isso? Olha o que ele fez, sabe? Ah, ah, peraí, peraí. É uma barreira pra você não passar. Não, é para os monstros. E eu caí. Tá difícil. Mas eu tava preocupada com os monstros, né? Ah, gente, ó. É só pra falar, porque eu já sei porque ele fez isso. É que ele fica pegando pedra, né? E aqui ele vai pra pegar pedra. Ele falou um dia pra mim. Que, Emily, faz uma... Faz uma... Faz uma escada aqui, porque eu quero construir um carro pra ele subir aqui. Tá bom, eu vou fazer. Aí até hoje não fez. E olha, gente, aqui. Que bonito, ó. Ah, que passagem. Aí a gente vai lá pro outro lado. Não preciso passar pela água, assim. Peraí, eu tô com fome. Deixa eu comer aqui. Prontinho. Ai, peraí. Por que eu fiz isso? Eu tô errando com os plantões. Eu queria pular. Chegamos. Olha, tem uma ovelha aqui. Olha a ovelhinha. E aqui, gente, não tem nada. Só que eu queria fazer alguma coisa. Foi aqui que eu pedi, papo. Foi esse lago aqui, ó. Meu, tem aqueles monstros lá, onde o Davi pegou o ouro. Aquele ali, ó. Hã? Meu Deus, ele tá nadando. Meu Deus, olha só, segura. Destrói ele, Kemi. Peraí, eu não tô com nada. Eu não tô com espada. Só tenho uma manancia. Oxe, onde ele foi? Ele tá pegando surpresa aí. Ali, ó. Olha, dois peixinhos nadando pelo mar. É, como que é, né? É... É... Nath? Não, aquela música. Nath, Nath, alguma coisa. Sim, da Dory. Continue a nadar. Ah, esse daí. Continue a nadar. E, gente, esse é o Tupo da minha casa, gente. Cara, muito bacana esse labirinto. Um dia eu quero fazer um vídeo aqui, assim, é igual uma historinha, assim. Vai ser bem legal, gente. Então, aguarde. Se vocês dão muito like aí, gente, eu faço aqui, gente. Entendeu? Com certeza, eu vou ter muito likes. Muitos likes, cara. Aí eu vou fazer igual uma história, igual a do Tocabocas, assim, gente. Uau. Tocabocas com as historinhas. A galera gosta das historinhas. Eu vou tentar, gente, fazer umas histórias bilegal aqui, gente. Do Minecraft também. This is Minecraft. Roblox. Oh, yes, my girl. Então, gente. Meu, por que eu tô com fome, assim? Peraí. Peraí, gente. Eu vou me despedir lá no meu quarto. Minha quarto é chique. Estada infinita. Aqui é a quarto do Davi. Peraí, peraí, peraí. Ele mora no... Ai, não, minha melancia, né? Você mora em cima dele. É. Ah, gente. Peraí, peraí. Peraí. Tô quase lá. Ok, ok. Ai, não. Aqui, aqui. Vai, Davi. E, gente, peraí. Que eu estou quase lá. Consegui. E, gente, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e comente. Então, tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Escreve aí embaixo, gente. Hatchtag, melancia. Bye, bye. Bye, bye.